Fale o que disser dos nossos manitos argentinos, os caras tão mandando bem. As últimas 3 FNCS, contando com essa FNCS Última Chance, foram ganhas pelos boludo. King e Fazer ganharam 2 seguidas e nessa última agora foi Taus e Fish. E a gente já tem acompanhado aí há muito tempo, desde que eu comecei a fazer essas análises no YouTube. E o que eu tô curioso pra ver hoje é como que a gameplay do Taus e Fish se compara com a do King e do Fazer. Então vamos dar uma olhada na primeira partida do dia, que eles ganharam com 10 eliminações, pra gente ver qual é a estratégia dele. Enquanto esse replay tá carregando, não se esquece de me apoiar usando o código Lu e na loja de a gente comprar skin, da cinta, picarita, passe de batalha ou qualquer outra coisa na loja da Epic Games, que isso vai me apoiar demais. Fish e Tauskai em Baluarte Brutal. Um dos drops mais fortes do mapa, por sua dimensão gigantesca, fácil movimentação com launchpads, tem uma bandeira aqui no meio e também tem cofre. Além de que vocês sabem, né, essas pedras da região gelada são as melhores do mapa inteiro pra ficar full. E é claro, em todas essas bases daqui dá pra farmar metal facilmente e tem madeira em abundância. Então dá pra sair dessa região aqui full tudo, sem precisar explorar outras partes do mapa. Agora, por ser um drop muito forte, também tem competição. Fish e Tauskai estão competindo com Mojack e Dream. O Fish me parece que vai cair na face sul, junto com o Tauskai que tá caindo aqui na ponta sudoeste, enquanto Mojack e o Dream pegam a face norte de Baluarte. O Fish logo de cara vai cair em uma R e vai olhar pro céu pra ver se ainda tem alguém glidando. O que muitas vezes acontece com esses drops que estão mais perto da linha do ônibus, é que você pode olhar pra cima e ver as pessoas que ainda estão glidando pros drops de ponta. Então a gente vê a linha do busão passando aqui, esses drops aqui caem primeiro e o pessoal que tá caindo aqui no litoral pode acabar tomando tag do pessoal que caiu aqui primeiro, tá com a R olhando pra cima. E aí isso tá acontecendo aqui com o Fish que já conseguiu 36 de dano nesse maluquinho que tá glidando lá do outro lado do mapa. Já cansei de falar, né? Mas é muito importante você dar dano em oponente no início dessas partidas, assim, de alto nível, pra você não ficar zoado pro surto da tempestade que acontece com as pessoas que menos deram dano na partida. E me parece que o Fish e o Tauskai, o Mojack e o Dream tem um drop bem expletado, né? Tipo, eles tão andando aqui no aberto sem medo. O Tauskai ficou aqui sozinho em baluarte, o Mojack e o Dream ainda tão por perto e o Fish já tá aqui na ponta sul farmando madeira e pedra pra pegar essa casinha daqui que também dá material extra e tem loot aqui dentro. Então me parece que por mais que seja um drop contestado, não é um drop com fight, talvez ainda. O Mojack e o Dream tão respeitando o espaço do Fish e do Tauskai e o Fish e o Tauskai estão respeitando o espaço do Mojack e do Dream. Gastou todo o ouro dele com muita bala de AR. Sempre que você vê uma máquina de venda com AR dentro ou com qualquer outra arma, dá uma olhadinha porque pode ser que esteja vendendo bala de AR ou bala de sniper pra mamute. Como nessas partidas tem muito mais fight a longa distância do que fight a curta distância, é imprescindível você tá lotado de bala de AR. Porque o seu pente vai esvaziar muito rápido e o que você não quer é ficar sem bala de AR quando você tiver no raio das zonas móveis. Ah lá, Tauskai já tá saindo full meds e full loot. Eles pegaram o cofre, como a gente pode perceber, e o Fish tá praticamente na mesma situação. Então reparem, né, que um bom drop te garante loot pro jogo inteiro sem você ter que ficar passeando pelo mapa, coletando recursos aqui e ali. Isso é uma constante que a gente vê nos duos que pegam top 3 nessas FNCSs. E olha só, um bando de provisão, uma do lado da outra. A gente tem a do Fish e do Tauskai aqui. Aqui do lado tem também uma aleatória de alguém que ainda não chegou. Tem outra aqui, ó, do Seth. Mais uma aqui do Wolf, que vai ter que fightar com o Snox. Olha lá, roubaram. Roubaram não, né, o Wolf que queria pegar outra enquanto o Seth pegava essa daqui. Eles queriam pegar duas, mas o Snox deu um chega pra lá nele. Ih, agora o Fish e o Tauskai vão pegar duas. Tava moscando aqui a provisão, pegaram, né. Se eu não me engano, deve ser a provisão do Sout e do The Fellas, véi, porque eles tão vindo nessa direção aqui. Provavelmente o marcador deles tá bem aqui onde tava o Fish. E agora o Sout e o The Fellas vão ter que jogar a partida sem provisão. Fish e o Tal saem de suas duas provisões, cada um com quatro suco gloop. E eu acho que eles ainda deixaram o suco gloop no chão, né, porque cada provisão dá quatro. Tem dois suco gloop aqui e mais dois suco gloop aqui. Eles nem pegaram, véi. Dois não, né, eles bateram um cada um pra não deixar tantos assim no chão. E também caso eles estejam rotando aqui e tomem uma tag, o suco gloop já vai recuperar na hora. Sentaram aqui nessa moita, vão bater um splash de corrida e eles vêm vindo mais pra dentro do que me parece ser a quarta zona. Pode ser a terceira também. Mas como eles adiantaram a rotação, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. O drop deles era aqui. Eles vieram para cá pra pegar a provisão deles. Quando eles estavam aqui, era esse círculo que tava visível. A gente ainda não sabia que esse daqui ia aparecer aqui, certo? Mas antes mesmo desse círculo fechar, eles já se movimentaram daqui diretamente pra cá. E agora, olha quão mais perto do centro e ainda na Dead Zone, que é uma parte do mapa onde tem pouco player, eles estão. E por que eles fizeram esse adiantamento? Se liga. Agora, a gente vê que tem muito duo prensado aqui contra a parede da tempestade. Mas será que tava assim quando eles saíram? Vamos ver. Olha só, eles pegando aqui a provisão. Tinha já alguns duos aqui na borda da tempestade, mas tinha duo aqui na borda do círculo, mas ainda tinha muito mais duo pra entrar. E aí você soma esses duos daqui com esses nessa zoninha apertada e fica complicado pra você se locomover sem tomar dano. Então é por isso que eles não vão ficar aqui camperando tanto tempo na borda do círculo pra depois se locomover pra próxima. Eles adiantam enquanto tá livre. E aí quando essa zona daqui fecha, eles já tão aqui e já tão dentro da próxima. Olha lá, a zona vem fechando. Aqueles duos que estavam fora vêm entrando e essa zona vai ficando super apertada. Mas olha só, eles já tão livres. Livres, leves e soltos bem mais perto do centro do círculo. E aí quando a próxima zona fecha, eles tão dentro de novo. E olha só, toda essa rotação aqui tá livre. Eles vão poder entrar mais ainda. Se eles quiserem, né? Pode ser que eles queiram ficar aqui na face leste mesmo. É, e foi isso mesmo. Eles pegaram uma posição aqui avantajada na lateral dessa colina. Isso é uma posição de vantagem porque qualquer duo que esteja rotando aqui vai ser impossibilitado de chegar perto dessa base. Então eles podem ficar aqui pressionando qualquer duo que tente passar pelo rio sem correr risco de serem ruchados aleatoriamente por onde o duo que tá abaixo do surto da tempestade. Além do mais, não existe tanto motivo pra eles irem mais pra dentro porque eles já tão afastados da borda do círculo. Então a probabilidade deles caírem dentro da quinta zona já é bem alta. E repara que a base deles tá voltada pra face norte, onde é muito mais provável deles verem algum duo tentando entrar. Se eles estivessem olhando aqui pra baixo, eles não iam ver praticamente nada. Ah lá, lembra que eu tinha falado sobre a probabilidade deles já estarem dentro da quinta zona? É exatamente isso que aconteceu. Eles já tão aqui dentro. E como você pode perceber, a quinta zona é bem menor em relação ao tamanho da quarta zona. Você aí que estuda o jogo sempre vê os meus Void Reviews. Qual é a próxima? É a primeira metade-metade. Ou seja, tem algum motivo pra eles saírem aqui dessa base e solocomoverem pra alguma outra parte? Não, eles podem ficar aqui numa boa porque se a metade-metade fechar pra cá, eles já tão muito dentro, muito suaves. Eles podem pegar uma posição de alta vantagem em cima dessa colina aqui se eles quiserem. E se a zona fechar pro outro lado ou mais distante, eles já tão um pouco afastados da parede e podem se locomover com mais facilidade. Ah lá, zona de megacidade. Uma das piores zonas de todas. Mas eles tão bem próximos em comparação aqui, o que eles ficariam se eles tivessem atrasado essa primeira rotação quando eles estavam aqui. Imagina se eles só tivessem rotado até aqui, assim. Agora pra rotar daqui até aqui, é f***a. Mas como eles adiantaram a rotação deles antes de todo mundo até aqui, agora eles só tem que fazer isso daqui. Isso, é ridículo. Laseraram os caras que tão em cima da colina. Eles tão fightando? O que que é isso? É cachorro louco com o Sede tentando rushar no Digueira e no Persa. Eles tão abaixo do patamar de dano? Só pode, né? Mas só o que me parece é que eles tão... É, eles tomaram dano por cima da tempestade agora. Mas o Digueira e o Persa não tão. Ah lá, eles tão acima do patamar de dano. E eles podem aqui só ficar esperando, talvez até pegar as kills do Sede e do cachorro louco. Ah lá, o Sede tá ali na frente. Dá pra dar uma tag. Enquanto tudo isso daqui tá rolando, o Taos e o Fisk que pegaram uma posição muito safe, tão quase abaixo do patamar de dano. Eles só tão acima de 10. Então eles tão olhando em volta, tentando olhar na distância, ver se tem alguém aqui por perto. E ó, ali embaixo tem Kurtz e C1. Taos já percebeu, vai pegar visão, vai tentar dar tag, mas tomou muita tag. Abriu todo errado. Conseguiu dar um daninho ainda. Vai parar pra bater um suco, a gente vê aí que os quatro sucos que eles tinham já viraram um. E o do Fisk também aqui ó, já virou dois. Mas é interessante isso. Ao invés de atrasar a rotação da quarta zona, eles atrasam a rotação da quinta zona. Eles ficaram aqui ó, até a zona começar a engolir eles. E é nessa daqui que eles tão rotando, tagando. Tipo assim, eles não tão bizarramente acima do patamar de dano, mas eles poderiam passar a maior parte do mid game camperando. E só agora que eles realmente tão ó, recuperando o patamar de dano, já tão acima de 200. Eles vêm usando aqui o tarp do Moja e do Dream, que tão fightando com o C1 e o Kurtz, que acabaram de chegar. E os dois vêm pressionando com a Thompson mítica, enquanto o replay tá lagado e parece que o Fisk conseguiu pegar uma eliminação. Foi do Moja. Agora é aqui que tem o fator sorte. E agora que tem o fator sorte. A sétima zona fechou bem do ladinho deles. E essa zona ainda tá dando 5 ticks, então eles podem suavemente ficar dentro da tempestade com o efeito do suco que eles vão ainda recuperar a vida. Ah lá, agora eles vão fazer a entrada por dentro da tempestade mesmo. Usaram aqui o corrimão pra ir um pouco mais pra fundo e correr bem menos risco do que entrando na safe zone pra depois chegar aqui. O Fisk tá numa posição não muito avantajada, né? Se alguém passa nesse corrimão, a base dele inteira quebra. Seria melhor, eu acho, eles substituírem essa parede e estacionarem nessa caixa daqui. Mas o que me parece é que eles abriram aqui e vieram pra essa fase. Sétima zona vem abrindo toda essa dead zone. E o tal já tá aqui esperando alguém passar correndo direto pra dead zone. Imagina alguém dar um corridão aqui assim. O tal já tá com a mamute na mão. Ai, não faz isso de gerar! De gerar! Ixi, que maravilha! Oitava zona fechou pra cima da montanha. E olha a posição relativa que eles têm ao resto do lobby. É isso que a sorte de cair perto da sétima zona faz por vocês. Porque agora que eles já estão aqui na central, eles têm a rotação mais curta e mais livre até a front size da oitava zona. E como a front size da oitava zona tá em cima de uma montanha, é muito válido eles puxarem high logo a partir de agora. Ao invés de esperar a próxima zona pra puxar o high. E eu acho que é isso mesmo que eles vão fazer. Vamos dar uma olhada. Saíram correndo, olhando em volta, né? Claro, vai que tem alguém ali do lado, né? Vem buildando aqui de madeira pra adiantar um pouquinho. Saiu correndo pra parte da frente. E agora ele vai sair puxando high de pedra, não vai? Buildou aqui uma torre na lateral direita. E é nessa lateral direita onde ele puxa o high. Ou seja, ele tá na face norte aqui, ó. Da oitava zona, ainda não tá dentro. Mas conforme a zona for entrando, ele vai entrar por cima. É interessante esse posicionamento, né? Que ao invés de fechar aqui embaixo, Ele subiu um pouquinho mais pra pegar um terreno ainda mais elevado. Como a oitava zona vai continuar subindo, Ele vai ter que rampar se ele quiser manter o high. Vai ter que rampar diretaço até conectar nessa outra base daqui. É o que eu imagino que vai acontecer. Pode ser que não. Vem rampando aqui por cima do Teus pra evitar uma tentativa de retake. Ah lá, já viu a outra base e já tá ligado. O tal já tá ligado. Ele já pensou em rampar direto aqui e conectar aqui nesse outro prédio. Ó, chegou de metal, né? Não quer buildar de pedra pra fazer essa conexão. Sempre de metal. Conectou primeiro aqui embaixo nessa pedra pra depois subir e conectar ali, ó. Ele vem por dentro da tempestade mesmo e vem conectar nesse outro prédio. Então a gente vê que ao invés de rampar diretamente até ali, Ele veio primeiro pelo horizontal, ó. Pra correr menos risco de tomar dano de queda pra depois dar aquele subidão. E agora aqui eles estão bem na face norte da oitava zona, bem em cima de uma montanha. E a zona vai descendo pra lá. Eu acho que eles vão dar uma deslizadinha aqui pra frontside, né? Olha só. O Taos vem dando uma deslizadinha. Formou um outro raio aqui um pouco mais distante do Fisch. O Fisch mantém a distância. Agora eu quero voltar um pouquinho aqui nessa zona pra mostrar como que ficou aquela entrada da montanha. Lembra quando tinha sido a entrada do Fisch e do Taos? Olha como é que foi o resto das entradas. Tá vendo que o pessoal tá tendo a gastar muito, muito material pra poder subir aqui nessa lateral da colina? E eles estão ficando em posições nada avantajadas. Enquanto eles que foram os primeiros a rotar, rotaram livremente até aqui. Fecharam uma base bem posicionada. E agora já conseguiram manter o raio aqui por cima pela esquerda e depois mais pelo centro. O resto inteiro do lobby que teve que fazer todas essas construções tá começando a ficar sem mats. Então eles podem ficar com um raio não muito elevado, botando pressão aqui. Mas eles não podem bobear demais, porque é exatamente nessas situações em que alguém pode tentar fazer um retake pela tempestade. Nada aconteceu nessa daqui, não tem ninguém atrasando demais. Vamos ver pra onde que a segunda zona móvel vai puxar. Puxou pra sul. Fisch e Taos ainda estão no raio, cada um com cerca de 30 peças. Digueira e Perse estão aqui na frontside do mid. Só que eles estão com apenas 13 peças, que tá tudo na mão do Perse. E é essa a diferença de você manter o raio versus tarpar pelo mid. Pelo mid você gasta muito mais material e ainda fica em situação de tomar play quase que o tempo inteiro. Fisch dropou o metal pro Taos e vai pegar a eliminação do Accelerate. Na verdade foi do Diamond. O Accelerate ficou com 19 de vida. Taos vai descer porque ele viu um lootzinho aqui, ó, bobeando. É sifão, né? Mas tá valendo. Deslizou um pouquinho, veio deslizando. Olha que tarpe maravilhoso. Ele tarpa quase que de costas, né? Então você vê aqui essas duas rampas aqui, esses pisos ele construiu de costas enquanto ele tava deslizando e pulando. Depois ele deslizou aqui de costas de novo, ó lá. Pra poder conectar no low. E aí ele sobe um pouquinho pra poder continuar no horizontal. É nessas descidas assim que tem que tomar cuidado pra alguém não manter a elevação e tentar subir pra retomar o raio. Não sei se era isso que o Eddie queria fazer, mas me parece que eles vão ter que descer pelo low. Nossa! Muita pressão no King BR que tava ali atrás de uma árvore porque tava zero match. Olha isso, mano. Todo mundo ali, ó. Contra o relevo do mapa. Todo esse pessoal que ficou aqui embaixo, é como que vai subir isso daqui a pé? Não tem como. Então o Persa ainda tem match, ele consegue fazer essa subida buildando. Digueira vai ficar aqui pra trás. Red Lee e Scarpa que também não tem match lá. Tá tentando tentar buildar, mas só conseguiu a finalização do Digueira. E vai tentar... Nossa! Até conseguiu entrar aqui pela graminha. Mandou bem, Scarpa. Mas... Morreu pro Persa que tinha adiantado. E tava num pixel de double box. Então ele adiantou, fez o pixel de double box e ficou olhando pra trás. Isso aqui foi inteligente. E o Talc que tá aqui no raio, né? Começa a pressionar todo mundo. Inclusive o Persa que tá aqui isolado, ele sabe que é um solo. Então quando ele matar, é eliminação direto, né? Não vai precisar depois finalizar o corpo. Ele recarrega o tamborzão e é nessa que aquela parada de você comprar bala de AR serve. Tá com 200 balas de AR e dropou ali metade pro Fisch. O Retek tá ali dentro da tempestade, acabou morrendo pro Fisch. E agora o Thiaguinho entrando no low versus Fisch e Tauz no high. O Tauz já tá a zero build. Fisch também. Mas como eles têm o high, eles podem só pressionar porque o low também tá a zero build. Eles botam um pouquinho de pressão. Eu acho que o high vai ser derrubado agora, mas dá pra descer dando tiro. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise de hoje. Se vocês quiserem me apoiar, continuar trazendo esse vídeo pra vocês. É só usar meu código na loja, código OLU. E por hoje é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho